Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Oswald é um garoto do interior dos Estados Unidos que está desenhando no seu quarto Ele tem um pai e uma mãe que estão trabalhando nessa cidade pequena Mas infelizmente o pai dele perdeu o emprego Isso porque uma fábrica muito importante na cidade foi fechada Por conta disso, o pai do Oswald tenta animar o filho dele Levando ele pra uma pizzaria ali naquela região Que é a Jeff's Pizza Ele faz isso justamente pro garoto não ficar entediado Mas também pra ter algum tipo de diversão naquela cidade do interior E também aproveita pro moleque ficar num lugar seguro Enquanto ele vai procurando um emprego na cidade que ele acabou de perder E ele precisa pagar as contas da família Enquanto o pai do Oswald vai fazer essa busca por um emprego novo Oswald fica na pizzaria entediado, como sempre Pois ele também... O moleque não parece que ele está... Oswald fica na pizzaria O moleque parece que ele estava pulando dentro do carro, mano Entediado, como sempre Pois ele também não tem amigos por ser considerado um garoto meio esquisito E por conta também do seu pai estar atrasado de novo Por justamente ele deve estar procurando um emprego ainda na cidade E acabou deixando o Oswald ali largado na pizzaria Oswald... Cara, é Oswald o nome dele? Eu acho que eu não sei se você entende aí certo Mas é... Assim, tudo bem O que eu vou falar aqui tem mais ou menos a ver Mas, mano, é muito triste quando você vê, tipo, a pessoa ser jogada de escanteio Só porque ela é um pouco diferente até do que os outros Às vezes a pessoa é mais, né Mais na dela e tal Mas ela é vista como esquisita Eu estou falando isso porque, mano Eu já tive essa minha fase E às vezes eu percebo que isso é uma fase que meu filho Meio que passa um pouco com algumas crianças Meu filho, ele é muito na dele também Embora, tipo, aqui com a gente ele... Caraca, faz muita bagunça Mas, geralmente, quando eu levo ele para brincar lá embaixo Ele sempre brinca sozinho, na maioria das vezes Às vezes tem até criança, mas As outras crianças meio que deixam ele de escanteio Tá ligado? Ele tenta até chegar, mas não permanece muito tempo É, é muito triste quando acontece isso, mano Na moral, eu particularmente, eu fico... Quando eu ouço isso, mesmo, tudo bem que você é num jogo ali Mas eu meio que simpatizo Porque eu já fui assim E às vezes vejo meu filho passando por isso também já Tá ligado? Enfim, é... É só um pequeno comentário bobo, vamos lá O Oswald decide fazer uma pegadinha Tentando vingar do seu pai de deixar ele naquela pizzaria Que está completamente decrépita e apodrecendo por dentro O Oswald ali sentado comendo seu pedaço de pizza Ele escuta que existe uma piscina de bolinhas Algo que não é pros clientes irem lá Porque pode dar conjuntivite ou algum outro tipo de doença Micose ou algo assim Então o Jeff da pizzaria decidiu fechar aquela piscina de bolinha Então com o Oswald escutando isso Ele pensa que é o lugar perfeito pra ele poder se esconder Pra fazer uma vingança contra o seu pai Mas o que o Oswald estava reclamando que seria um dia entediante Quando ele entra na piscina de bolinhas Algo completamente bizarro acontece Pois é pessoas, finalmente estamos aqui A história de Five Nights at Freddy's Into the Pit Sim, eu já contei o resumo da história pra vocês Muito tempo atrás quando o livro do Into the Pit saiu Mas agora temos o jogo E é claro também eu vou poder ter a oportunidade de polir melhor aquela história E agora contar pra vocês com os eventos que nós vemos Dentro de agora do videogame Então pra quem achou que aquela história não ia levar a lugar nenhum Ou que não era tão importante assim Bom, agora temos a novidade que as histórias dos livros estão virando jogos E tivemos o Into the Pit Cara, mas eu achei que já tinha jogos das histórias Eu achava que tipo, não era só história Eu já achava que tinha desse daí Né, desse jogo, desse Into the Pit por exemplo Mas mano, cara, isso dá pra fazer filme Dá pra fazer série, dá pra fazer jogo A história de Five Nights at Freddy's ela é muito complexa, tá ligado? E não é todo mundo tipo eu, por exemplo Que vai ficar comprando livro pra poder acompanhar a história Eu mesmo, particularmente, eu tô falando isso de mim Tá, eu tô falando por mim Eu, Alexandre Eu já não tenho essa cultura Eu deveria ter Né, eu sei que eu tô errado nisso Tá ligado? Mas eu deveria ter essa cultura de ler mais Mas é uma parada que eu não me vejo comprando Mas se tem série E quando eu falo filme Não é aquela bosta que a gente viu em live, inclusive Que, sinceramente, não tinha praticamente nada de FNAF ali A não ser os animatronos que apareciam Mas, né, não da forma que a gente gostaria Né Mas tem muita história Muito peso a história também Tem muita... Sei lá Tem muito peso, assim, de certa forma Muito conteúdo Que poderia transformar em jogo Em filme, em série E um monte de coisa de qualidade, tá ligado? Tô impressionado que só fizeram isso agora Desse daí Maravilhoso E vou resumir a história aqui pra vocês Então, pessoas, deixa o gostei Se inscreva no canal Ativa o sino Pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui São vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender Muito obrigado já por estarem assistindo E vamos, então, ver a história De Five Nights at Freddy's Into the Pit Bora A primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês É que sim Five Nights at Freddy's Into the Pit É da linha oficial de jogos de FNAF Ele é canônico Sim, por mais que eu tenha feito Acho que é o quarto vídeo que eu tô falando isso Tem gente que acha que é fangame Sendo que não é É uma produção de um estúdio Junto com o Scott Cawthon Trazendo aquela alma de Five Nights at Freddy's de volta Sim, está de volta não só as cinco noites Que nós temos que sobreviver Aos eventos da pizzaria da Freddy Fazbear Pizza Mas também nós temos que sobreviver Aos animatrônicos E, é claro, ao Spring Bonnie O grande chefão Ou a coisa mais absurda e bizarra Que a gente viu durante todos esses anos da franquia Então, sim Eu sei que a galera tá falando que não é Mas é sim Gente, é canônico Não tem como a gente se esconder Não tem como a gente fugir dessa informação mais E eu sei que é um pouco esquisito Eu tenho que explicar isso pra vocês Mas Five Nights at Freddy's Into the Pit Ele é meio que a mesma ideia parecida Por exemplo, com o FNAF 3 No FNAF 3 Nós temos justamente os minigames Que vão falar pra gente De um evento que aconteceu Do Follow Me Que é em 1993 Mas os eventos que nós estamos jogando Na Fazbear Frights Enfrentando o Spring Trap É em 2023 Ou seja O jogo que nós estamos jogando É realmente em 2023 Mas tem os minigames do passado É praticamente a mesma ideia Mas é sempre o mesmo estilo Pois justamente Quando o Oswald Ele entra na piscina de bolinhas Ele volta pra 1985 Dando um pouco mais de panorama pra vocês Quando surgiu a Fredbear's Family Diner Eu já expliquei no documentário isso A Fazbear Entertainment Começou a expandir pra caramba E é claro que eles acabaram Criando outros restaurantes Com outros animatrônicos E em 83 Nasceu a Fred Fazbear Pizza Onde é justamente a pizzaria Que nós estamos passando aqui No Into the Pit Por mais que os eventos Que nós voltamos é pra 85 A pizzaria Fred Fazbear Pizza Nasceu em 1983 No mesmo ano Da Fredbear's Family Diner Ou melhor dizendo Dos eventos da Fredbear's Family Diner Que nós vimos no FNAF 4 E aqui nós temos a noção Que é a Fred Fazbear Pizza Não só pela entrada do lugar Mas também pelas logos Por todas as informações As crianças Aquela coisa Que nós revivemos Do passado E agora nós estamos Indo pra 85 Ver os eventos Que aconteceram Nesta pizzaria A explicação básica Pra fazer essa Volta Entre aspas No tempo É por conta De um elemento Muito importante Que vai explicar Nos livros Da Fazbear Frights Chamado Agonia Esse elemento Agonia Ele é gerado Por conta De um evento Traumático Que aconteceu Nas pizzarias De Five Nights At Freddy's Ou melhor dizendo Pro universo De FNAF Ter meio que Aquela coisa Pra galera entender Do lugar Ser amaldiçoado Ou assombrado Esse elemento Vai explicar Justamente Que os pôsteres Mudam de lugar Por exemplo No FNAF 1 2 ou 3 Enfim As coisas vão aparecendo Do nada Ou o pôster Que está justamente Pregado na parede Mudar pra uma outra coisa Por exemplo As crianças chorando No corredor Do FNAF 1 Mas só pra vocês Não ficarem perdidos Mas é por conta Desse elemento Agonia Que faz com que Ele reviva Essas memórias Das crianças E das coisas Que aconteceram Na pizzaria Em 85 Então quando ele Entra na piscina De bolinhas Ele sai Estou falando Que eu não reparei isso Mas eu acho Que eu também Não zerei Então fica difícil De repente apareceu No final Essa parte da parede Mudando ali Mas enfim Mas se apareceu Antes eu não me reparei Não reparei Está justamente Entrando Justamente Na agonia Que está presa No lugar Vendo as memórias Que aconteceram Em 85 E por conta Dessa coisa Não natural Que rolou E mais O que o William Afton fez Justamente Com as crianças Colocando elas Nos corpos Dos animatrônicos Tentando dar Uma nova vida A elas Que essa coisa Não natural Acabou Zouando O lugar inteiro Deixando ele Amaldiçoado Deixando ele Atacado E fazendo até Distorção Do tempo E das memórias Justamente agora Estarem vivas E passando Na cara Do Oswald Mesmo ele sendo De uma outra época Então é basicamente Como se você pudesse Ver um fantasma Algo que aconteceu Há muito tempo atrás Que esse fantasma Passou E ele estivesse Contando essa história Para você Só que você está Vendo basicamente Revivendo Aquela memória Daqueles fantasmas Então sim Basicamente Os eventos Que nós sabemos Que existe Das crianças Que morreram Na pizzaria Por conta Desse trauma Todo Que acaba Sendo revivido E recontado Para o Oswald Inclusive Todas as coisas Quando aparece O coelho E tudo mais É justamente Por conta Desse elemento Agonia Desse trauma Bizarro Que rolou Na Fred Fazer Pizza Oswald Quando ele levanta Da piscina De bolinhas Ele está Em um outro ano Ele está Em 1985 Com agora O lugar Cheio de crianças Se divertindo A pizzaria Da Jeff's Não é mais Aquele lugar Decrépito E podre Agora É um lugar Cheio de vida Com crianças Dando risada E vendo A apresentação De animatrônicos Divertindo E fazendo Um show Para as crianças Em alguma festa De aniversário O que é Muito mais Interessante Bonito Para o Oswald Ver Mas também Um pouco Confuso Porque ele Está justamente Em uma outra Época E agora Ele está Revivendo Como que era Em 1985 Andando Pela pizzaria Ele acaba Encontrando Duas crianças Chamadas Mike E Chip Mas ele Acaba vendo Fred Bonitica Ali na parte Do palco Divertindo as crianças E é um negócio Interessante Que eu tenho Que falar Para vocês Que você Falando com Outras crianças Nós descobrimos Que o Fox Está quebrado Sem o Fox Ele não está No jogo Ele não aparece Em nenhum momento Cara É assim Maneira Essa parada De viagem No tempo Porque tipo O garoto Ele voltou Numa época Que ele com certeza Não tinha nem Nascido Em 1985 Provavelmente Ele nem sonhava Em ter saído Do saco Do pai dele Mas no meu caso Em 1985 Eu tinha um ano Se eu tivesse Como voltar Nessa época Eu ia querer ver Como eram as coisas Tá ligado É claro Eu sei que tem Aquela parada de paradoxo É tentar interagir O mínimo possível Mas eu ia querer ver Como eram as coisas Na época E as vezes eu tenho Vagas memórias De coisas que aconteciam Óbvio Eu tinha só um ano Eu não lembro desse Mas Quando eu tinha 4, 5 anos Mais ou menos Vagas memórias De algumas coisas Mas mesmo assim Eu ia querer ver Como era meu pai Minha mãe Na época Mais novos Pô Tô com 38 anos 38 anos atrás É tipo Bem mais novo Tá ligado Minha mãe Acho que tava com 20 anos 21 anos Eu acho Meu pai com 28 eu acho Sei lá Não lembro agora Enfim Eu ia querer ver Eu ia querer ver Algumas coisas Tá ligado Assim Porque mais uma vez O Foxy Deu problema Então já não é Desde o FNAF 1 Que é em 93 Que o Foxy Tava dando problema Em outra pizzaria Quando ele tava Ainda em uso Ele já tinha dado problema Ali E aí A desculpa que deram É que o Foxy Foi pra outros mares Outros lugares E tudo mais Se aventurar Como Capitão Foxy Mas as crianças sabem Que o bicho tava todo quebrado E eles levaram pro concerto Nisso então Oswald Ele vai pro fliperama Com o Mike E o Chip E eles vão brincar No Skiball Onde você tem que jogar A bola no fliperama ali E rolando ela Pra cima Pra ela cair Em algum dos buracos Que você pode ganhar De 10 até 100 pontos O Mike é profissional Nesse jogo E acaba né Dando uma lavada No Oswald Mas se você manjar Da máquina Você pode até vencer o Mike O diálogo muda É só um negócio legal Mas não vai mudar Nada pra história Só avisando que Ganhando ou perdendo A história continua Então o Oswald Ele tem um pouco De lampejo De felicidade De tá se divertindo Ainda mais Ter conhecido Dois amigos Bem legais Que estão apresentando Esse lugar novo Pra ele E agora A próxima brincadeira É esconde-esconde Eles falam Que vamos se esconder Porque aqui tem Bastante lugar legal E tudo mais E aí então O Oswald Ele sai correndo Pra se esconder Em algum lugar Quando a gente Vai se esconder Nós temos Nós temos Nós temos justamente A sala Do armazém E ali dentro Temos um outro Animatrônico Um traje Jogado ali E o Oswald Acaba se escondendo Atrás desse urso Dourado E os dois Vão tentar Achar o Oswald Por aí É aí então Que a energia Dá uma falhada E aí nós vemos Pela primeira vez O coelho amarelo O coelho amarelo Dá uma checada Justamente Onde a gente Tá escondido O Oswald Prende a respiração E o coelho Não detecta Que tem Alguma criança Ali Mas é então Que o Oswald Fica com medo Achando o que Tá rolando Não entendendo nada E aí O lugar inteiro Entra no caos Alguma coisa aconteceu Algo bizarro Tá rolando O Oswald Então sai De trás da fantasia Pra ver O que tá acontecendo Por ali É aí então Que pais e mães Começam a se preocupar Correndo Que nem uns loucos Pegando criança Levando no ombro Crianças correndo Pra fora da pizzaria O lugar vira Uma bagunça E aí então Que o Oswald Preocupado com seus amigos Ele vai ver O que pode ter acontecido Até que ele chega Em uma das salas Que tem justamente Uma festa Acontecendo né As festas de aniversário Mais privativas Uma sala Bem estranha Até ali dentro Da pizzaria E quando ele entra Ele vê O evento traumático Nós vemos então Seis corpos De criança E o coelho amarelo Ali dentro O Oswald então Ele vê essas crianças E ele começa A ficar com muito medo Ele joga uma cadeira No coelho amarelo E ele sai vazado De volta Pra piscina de bolinha Quando o Oswald Ele entra na piscina De bolinhas de novo Ele volta Pro tempo presente Que ele tá E aí ele vê O Jeff E o pai dele Preocupados né Que poderia ter acontecido Com a criança Quando o Oswald Sai da piscina de bolinhas E o pai chega Até ele e fala Por que você tava pensando Se escondendo Nesse negócio velho E talvez o pai Ia terminar De falar alguma outra coisa O tal coelho amarelo Pula da piscina de bolinhas E agarra o pai Do Oswald E aí então Que algo mais bizarro Ainda acontece O Oswald Tenta tirar o pai dele Da piscina de bolinhas Mas o que ele acaba Tirando de lá Não é o pai dele É alguma coisa Tentando se passar Pelo pai dele E é justamente O coelho amarelo Quando ele percebe Que não é o pai dele Que não consegue nem falar direito Ele vê justamente O reflexo do coelho No pai dele O Oswald fica Completamente desesperado E agora A missão dele É tentar recuperar O pai dele Que deve tá preso Lá em 85 Mas eu não tô falando Pra você que Só isso daqui Só esse iniciozinho Já não daria um bom filme Se esses caras Eles pegassem A merda do jogo Ou da história E seguissem Exatamente como tá aqui Tá ligado Fizessem uma parada De fato Realmente de terror Não daria pra fazer Um bom Não um bom filme Mas um excelente filme De finaster Tá ligado Pelo menos desse Do into the pitch Não aquela bosta Que a gente viu em live Tá ligado Mano Ia ser da hora Para um caramba Se os caras seguem Mas não Mas a gente tem que fazer Uma adaptação Aí os caras Fazem uma adaptação Merda Aí fazem uma adaptação Que tipo Ah não Ao invés de ser um menino Vai ser Vai ser uma menina Negra e gay Mano Tá ligado Não consegue nem fazer O bagulho Tipo Igual a história Tá ligado Nem dos personagens E nem a história Muitas das vezes Tá ligado Tudo bem que eu joguei Um exemplo bem lá pra cima Mas vocês sabem Que eu tô falando Que é verdade Que já teve vários Exemplos aí Na mídia Que vocês viram Inclusive Aquela merda Que eu não me conformo Até hoje Do Resident Evil Que passou na Netflix Tá ligado Que os caras mudaram Que os caras mudaram Completamente a história Que ainda não é Resident Evil Merda nenhuma Tá ligado Embora tenha o Zubinzinho Mas Resident Evil Não é Na minha opinião Não é Mas o que me deixou Mais bolado Foi os caras Terem mudado O Wesker Que todo mundo Sabe que o cara É do jeito que ele é E botaram Um outro cara Pra interpretar ele Que não tem nada a ver E chamando ele de Wesker Tá ligado Eu falei Pô meu irmão Tá ligado É isso que eu tô falando Por exemplo Entendeu Então assim O que custa pegar Os atores Que tem a ver Tá ligado Pessoas que tem a ver Com os personagens E fazer a história Que todo mundo conhece Em forma de filme Tá ligado Uma forma Tipo pesado mesmo De terror Tá ligado Não custa nada Mas vamos fazer o que Vamos lacrar Vamos lacrar É E chama o Corey Pra interpretar o pai Mano Caraca Pessoal que o Mr. Ray aqui no chat Tá falando aqui E real mano Real O Corey parece Mano peraí Deixa eu botar aqui Olha aí Agora vai vir um monte de Não vai falar que esse cara Caraca O pior que é realmente Esse cara aqui Tem a cara do Corey Ele tem a cara do Corey É só pinchar o cabelo Do Corey pra trás E pronto É o Corey É o gordinho Tá ligado É ele É ele Tá ligado Mano duvido Que o Corey não faria Um papel da hora Do pai desse garoto aí Por exemplo Tá ligado Mano É isso cara É isso que a gente quer Tem gente me perguntando Um monte de coisa E eu vou dar A melhor explicação Que eu consigo Por conta justamente Do evento traumático Que nós vimos As seis crianças Elas são muito importantes Pra toda parte Da Fesber Da Freds De tudo que a gente Sabe de FNAF Essas seis crianças São as seis vítimas Do William Afton Que ele fez De 83 a 85 Tá certo Que em 83 Nós temos a morte A morte da Charlie E justamente nesse ano Tem o Missing Children Incident Que é justamente A morte da Suzy Mike Gabriel Fritz E Cassidy Essas seis crianças Representam justamente As mortes Que o William fez Então como nós estamos Vendo uma memória É claro Que as crianças E pela agonia E tudo mais Do lugar Pelo evento traumático Delas perderem Suas vidas Envolvendo a Fred De Fesber Pizza Ou tudo que envolva O William Afton Pode ser que A sexta criança Também apareceu ali Justamente também Como uma memória Uma lembrança Do que o coelho fez Ou melhor dizendo Do que o coelho fez Com essas crianças Eu tenho base nisso Justamente porque O filme de FNAF Vai falar que as crianças Trocavam ideia Com o Mike E até com a Abe Então meio que As memórias Podem ser compartilhadas Entre as almas Das crianças Que estão em sonho E agora A gente vendo Que é uma memória Pode ser que Isso esteja sendo Compartilhado com Oswald E nós sabemos Que até no filme De FNAF A Abe Ela recebe Muitas dessas memórias E das lembranças Das crianças Mesmo as crianças Estando dentro Dos animatrônicos Isso acontece também Pelo survival logbook Onde o Michael Afton Consegue ver O que aconteceu Com o seu irmão Na época Da Fredbear's Family Diner Mesmo ele tendo Colocado o próprio Irmãozinho Na boca ali Do Fredbear Ele começa A vivenciar Quando ele está Ali no FNAF 1 Justamente Os pesadelos Que ele viu Lá no FNAF 4 Ou melhor dizendo A criança chorona Viu lá no FNAF 4 Isso foi compartilhado Para o Michael Afton Através de sonhos Ou ele vendo Justamente pelo lugar Da pizzaria Essas maldições Sendo sempre carregadas Por culpa Desse coelho amarelo William Afton Ele meio que Sem perceber Ele acabou Distorcendo a realidade Por pegar As almas Dessas crianças E colocar Dentro dos animatrônicos Por justamente agora As crianças Não terem mais As suas próprias vidas A vida delas Agora é dentro Dos animatrônicos E que nem eu falei Por conta Desse evento traumático A agonia do lugar Mais essas coisas Que são compartilhadas Podem justamente Ter afetado Para a gente ver Seis crianças Mesmo que Nós sabemos Que 85 morreu Cinco crianças E a sexta criança Morreu antes Em 83 Existe um negócio Muito legal Para a gente entender Justamente O que o William Afton Acabou fazendo Nessa época Existe uma música Dentro do FNAF Into The Pit Chamada The Vermis Mysteries The Vermis Mysteries Foi citado Pela primeira vez Por HP Lovecraft Do Conto de Cthulhu Onde eu acredito Que é uma referência Justamente Que na parte Dos Contos de Cthulhu Esse The Vermis Mysteries É um trabalho De Ludwig Prynne Que seria um necromante E um mago De excelente reputação E que ele acabou Aumentando O tanto de tempo De vida dele Justamente Por conta Desta necromancia Ou Brincar com a vida Para dar Os mortos Ou os mortos Dando vida Aquela coisa De ficar usando Coisas Que estariam vivas Para reviverem Em outros lugares Invocando Coisas sinistras E nefastas Justamente Para esticar A vida Desse sujeito Eu não vou entrar Tanto detalhes Do que é Cthulhu Talvez eu traga Outro vídeo Se vocês quiserem Mas É uma referência Bem interessante Porque essa música Toca justamente Na sala do assassino Que nós vamos conhecer Mais para frente No jogo Mas é bem interessante Porque o William Afton Pode ser descrito Como um necromante Um cara que acabou Brincando com a vida Daquelas crianças Ao colocar elas Nos corpos Dos animatrônicos Brincando de necromante Tentando esticar A idade dele Porque ele é O grande objetivo Do William Afton É justamente Ter a vida eterna Ou sabe Ficar imortal Ter muito mais tempo De vida E ele acabou descobrindo Isso por conta Das crianças Estarem possuindo Os animatrônicos Então é um negócio Meio bizarro Por ter essa referência Que vai explicar Muito bem Que o William fez Então toda essa coisa Não natural E as consequências Desses eventos traumáticos Que acabaram gerando O elemento agonia Mas tudo que o William Afton Fez Não só com essas crianças Mas por todo o lugar Que acabou sendo amaldiçoado Então a memória Do trauma Reside Na Fred Fesber Pizza E essas memórias Estão agora sendo revividas Pelo Oswald No Into The Peach E agora Uma dessas memórias Justamente Foi recriada Que é A memória Do assassino Das crianças O que nós estamos vendo Este coelho amarelo Não é o William Afton Propriamente dito Mas o que as crianças Viram Um monstro Uma abominação Em forma de coelho Que levou elas Para o matadouro Em uma das salas Da pizzaria E com isso Acabou traumatizando Todo lugar Amaldiçoando ele Jogando Ele numa assombração Absurda E agora Esta memória Do trauma Se faz viva Esta abominação Agora Está andando Do lado do Oswald Esse coelho amarelo Revivido pelas memórias Dos traumas Daquele lugar E é justamente Esta criatura Esta abominação Este bicho Completamente bizarro Surgiu Deste evento Traumático Que foi O Missing Children Incident E agora Esta criatura Surgida Desta consequência Bizarra Está tentando Ganhar vida De novo Porque o Oswald Acabou Entrando na piscina De bolinhas E acabou Despertando Nessas memórias De novo E infelizmente O Oswald Não sabia Disso Mas tinha os avisos Não entre Na piscina De bolinhas Porque algo Bizarro Pode acontecer Vai saber Se outra pessoa Entrou E aconteceu Outra coisa Bizarra Entrando Na piscina De bolinhas Mas também É tipo É criança Esse garoto Deve ter No mínimo De 10 anos Sei lá No máximo 12 Sei lá Porque fica difícil De determinar Idade de personagem Assim quando é muito baixinha Às vezes parece que Tem 7 anos Quando vai ver Se tem 12 Já Mas enfim Mas pô Que aviso Que eu vou estar ali Ah não entre Porque senão Você pode viajar Para o passado E trazer um coelho Do mal Para cá Tipo Tá ligado É uma criança Não entre Aí é que vai entrar mesmo Você fala para a criança Não fazer uma coisa É aí que ela faz É sempre o contrário Eu acho que era mais fácil Falar Por favor entre Brinque Morra aí dentro Mas faça isso Tá ligado Eu acho que era mais fácil isso Agora o Oswald Está tendo essa criatura Criada com base Da agonia do passado Tentando agora Se passar por pai dele E o Oswald agora Tem que tentar Se livrar desse problema A primeira coisa Que o Oswald Pensa Tentar ligar para a mãe dele Ele tenta ligar Para a polícia Que é o 911 Mas esse serviço Não está mais disponível E o Oswald Não lembra de cabeça O número da delegacia Ele tenta falar Para a mãe dele O que está acontecendo Que o pai foi trocado Que o pai foi sequestrado Mas ela acaba vendo Justamente ele ali na frente O pai do Oswald O marido dela no caso Mas o Oswald Sabe que não é Sabe que é A tal da agonia Em forma de coelho Bizarro Ali na frente dele Mas a mãe dele Não consegue ver isso Porque muito provavelmente Essa criatura Essa abominação Esse monstro Criado por aquelas memórias Conseguiu se disfarçar Imitando o pai dele A mãe dele Fica até meio bravo Com ele Tipo Olha Por que você me tirou Da emergência Do hospital Não era para você ter feito isso Então eu vou voltar para o trabalho Seu pai está bem O Oswald fica Mais ainda transtornado Porque a mãe dele Não está vendo isso E parece que agora Ele não tem mais nenhuma ajuda Então ele vai ter que resolver Esse negócio sozinho O Oswald então Tem que sair da casa De algum jeito Mas antes dele sair da casa Ele pode acabar encontrando Um item muito interessante Como o jogo é um survival horror Nós temos que coletar Alguns itens Para destrancar portas Para ajudar a gente A consertar alguns fliperamas E também descobrir mais coisas Dessa história Desse mistério E também nós temos Itens importantes Que servem para a gente Trocar com outros NPCs Um desses itens É uma máscara do Fred Pelo que as pessoas Estão comentando E até eu Estou começando a acreditar Esta máscara É justamente Uma referência Aos bullies Do FNAF 4 Como é uma máscara antiga Uma máscara de um Fred Está dando um vínculo De que alguém Justamente no tempo Que nós estamos Que é provavelmente 2020 Pode ter participado Da Fred's Family Diner O grande candidato Para ter participado Daquela época De ser um bully Justamente ao lado Do Michael Afton Que colocou O seu irmãozinho mais novo Ali na boca Do urso amarelo Foi justamente O pai do Oswald E também justificaria Esse vínculo Da abominação Pegar alguém Que fez parte Das memórias Do passado também Que foi tão traumático Para essa franquia Que nem os bullies E o próprio Michael Afton Então nós tivemos Um real ponto De dois Nós lá descobrimos Que o pai da Cassie Era um dos bullies Do FNAF 4 E agora No into the pitch O pai do Oswald É o cara do Fred A máscara do Fred Que também estava ali Fazendo o bully Com a criança Chorona Esse pode ser O vínculo Justamente Que nós vimos Que o pai do Oswald Pode ter também Compartilhado essas memórias Ou ter visto isso Quando ele era adolescente Lá na década de 80 O Oswald Ele tem várias alternativas De como fugir da casa Pode ser a porta da frente Pode ser o sótão Pode ser o porão Ou a janela do quarto Você tem que ir Para alguma delas Dependendo do item Que você está E aí você vai voltar Justamente na Jeff's Pizza Para entrar na piscina De bolinhas E tentar resgatar O seu pai Voltando lá em 85 O Oswald Ele acaba vendo Uma criança Presa em um endoesqueleto Essa criança Vai falar Que uma coisa Um bicho Sei lá Acabou prendendo ele Lá dentro E agora O Oswald Fala Poxa Eu tenho que ajudar Essa criança E também Tem que procurar Pelo meu pai O Oswald Então Ele vai tendo Vários itens Que ele pode usar Para consertar O fliperama Mas também Ele vai ter que falar Por exemplo Com o Jeff Para levar o saco De lixo Na parte lá Do lixão Da fábrica Para justamente Pegar a chave Lá da parte De trás Da pizzaria Para ele poder Pegar a ferramenta Certa E poder continuar Avançando Na história E como estamos No primeiro dia Esta é a primeira noite Que o Oswald Tem que ir lá Para justamente 85 Para resgatar Essa criança E também Procurar evidências Do pai dele Uma das coisas Que vai encontrar No caminho São pedaços Importantes Que o pai Dele tem Carregando Seja uma carteira Uma foto De família Que são itens Chaves Justamente Que vão Lembrar Mais o pai E o Oswald É esse relacionamento Que o pai E filho Tem Esses itens São muito Importantes Para a gente Conseguir o final Verdadeiro Do jogo E cada nova noite Vai sendo liberado Um desses itens E você tem que Coletar todos eles Conseguindo finalmente Libertar a criança E libertar a criança Que está ali dentro Doendo esqueleto O coelho amarelo Vem para cima Da gente Que nem um louco E a gente Volta a fugir Na piscina De bolinhas O Oswald Decide então Voltar para casa Que além disso Já está muito tarde E ele tem que ir Para a escola No outro dia Também Sabe Ficar de boa Aparentando que as coisas Estão tranquilas Também para não Causar pânico Na mãe dele Ainda assim Ele está vendo O coelho Ali na mesa De jantar Queria até Tomar um café Com o Oswald Mas o Oswald Ele prefere Ir para a escola Direto E deixar isso Para lá É como alguém Aqui comentou Agora Foi o M HMM Aqui do chat O Springtrap Que ia colocar Chifre No pai dele Pô mano Já pensou A mulher está dormindo Com o inimigo Não sabe Literalmente Está dormindo Enfim Deixa quieto Cola Ele conhece Um menino Chamado Jet Que ele está soltando Uma bombinha Ali na quadra E as professoras Já vão louca Para tentar Dar uma suspensão Nesse moleque E outro menino Safado Que tem ali Também É um bullying Chamado Dylan Que vai acabar Fazendo uns bullying Com o Oswald Atormentando mais Ainda vinda Do garoto Passando Para esse dia Da escola O moleque Não para De pensar No que está Rolando Com o pai Dele Ele também Vai conhecer Uma menina Chamada Gabrielle Isso porque Ela também Está sofrendo bullying Por ser Meio esquisita E no jogo Ela não é Tão bem Aproveitada Pelo menos Na minha opinião No livro Ela tem Bem mais detalhes Ela tem Bem mais Uma história Tanto que Eu já fiz O resumo Se você for ler Você vai perceber Que a Gabrielle Ela é bem Mais desenvolvida Lá Aqui Ela entrega Um item Bem importante Que é um Caderno Onde a gente Pode coletar Algumas coisas Importantes Para justamente Saber como Lidar com Cada animatrônico Pois ela vai Falar que O seu avô Tinha um livro De desenhos Que tinha Alguns animatrônicos Aquela coisa toda Justamente Os animatrônicos Da Fred Fesber Pizza Não fala direito Quem é o avô Dela O que ele era Para a história E tudo mais Mas aparentemente Ele era um funcionário Que sabia Como esses animatrônicos Funcionavam Então é praticamente Como a gente Consegue passar Por eles Ou pelo menos Enfrentar eles Quando a gente Volta para 85 Depois de passar O dia na escola O Zo de volta Para casa E ele tem que voltar A enfrentar O coelho amarelo Escolhendo mais Uma das saídas Nós vamos então De volta Para Jeff's Pizza Agora vai estar Liberado Para você poder Consertar o Fliperama do lugar Onde tem alguns Minigames Bem interessantes Alguns Minigames Secretos Que a gente Vai poder Acessar Durante A nossa Jogatina E o interessante É Você vai Precisar Jogar Pelo menos Algumas Vezes Para pegar Os bilhetinhos Esses bilhetes Eram justamente Utilizados Pelas crianças Ali nos Fliperamas Para pegar Um brinquedo Que estava Ali dentro Da capa de exposição Que você juntava 20 desses bilhetinhos E trocava Por um vale Brinquedo E aí Trocando Por um vale Brinquedo Você pode Completar Algumas Coisas No jogo Mas você Precisa Pelo menos Ter um vale Para poder Utilizar A máquina De troca Quando você Tiver em 85 Para destrancar Um outro Minigame Que eu já Vou chegar Nele Para vocês Mas o mais Interessante É que o Oswald Aprendeu isso Com o pai Dele Vai falar Que o pai Dele Ele era Técnico De manutenção E ele conseguia Fazer bastante Coisa Mexendo Em aparelhos Eletrônicos E ele fazia Muito isso Bem na fábrica E é claro Pela relação De pai e filho Que os dois Tem Vai até Falar Que eles Viam DVD Juntos Eles tinham Sabe Uma amizade Bem legal Foi então Que ele Acabou Aprendendo Essas coisas Com o pai Dele O Oswald Voltando Na piscina De bolinhas Ele vai Para o 85 E agora Ele está Lá Tentando Procurar O pai Dele Mais uma Vez Só que Dessa vez Ele começa A escutar Um outro Choro De criança E ele Vai Tentar Investigar O que É Chegando Perto Do barulho É Mais ou Menos Tudo Para cima Do Oswald Principalmente Porque ele Está Com o café Da manhã Ainda No bolso Ele nem Conseguiu Comer De tão Nervoso Que ele Está E aí Agora Ele precisa Tirar A tica Dali Daquela Região Para Justamente Ele Poder Entrar Ali Dentro Da Caramba Vai Assustar A cliente E o Jeff Vai Sair De frente Da porta Da cozinha Nós Podemos Pegar A pizza Que vai Atrair A tica Para Fora E voltando Para o tempo Do passado Em 85 A gente Consegue Finalmente Tirar a tica De lá E entrar Para salvar A criança A criança Que está Escondida Dentro Da cozinha É o nosso Amigo Mike Que ele Acabou Se escondendo Entre os Utensílios Embaixo Da pia Da cozinha Porque O coelho Está solto Quando a gente Vai limpar Para chegar Na entrada Mesmo Do lugar Para o Mike Poder fugir Em segurança O coelho Amarelo Volta E aparece Que nem um Doido E o Mike Consegue fugir Mas nós Temos que sair Correndo agora Do bicho E a gente Volta Para a piscina De bolinhas E aí Vamos voltar Para casa Ainda não Encontramos O nosso pai Porque está Muito perigoso Também Cada dia Que está Passando O Oswald Então decide Descansar E vamos Para o terceiro Dia O Oswald Então ele Vai para a escola Passa mais Ele vai lá Na diretoria Para pegar Um item Tanto que Até o Bully Vai fazer Umas coisas Paiassadas Para mais uma vez O filho da mãe Do Dylan Vai zoar O Oswald E aí A gente consegue Pegar algum item Até importante Para justamente Ajudar a gente Nesta terceira noite E aí Então Temos que Sobreviver Ao Springbone E aí A gente Tem que fugir Da casa Aquela coisa Toda E voltar Na piscina De bolinhas Da Jeff's Pizza Agora Novamente Em 85 O Oswald Ele vai tentar Procurar O pai dele No fliperama De 85 Mas ele se depara Que tem uma criança Presa dentro Do fliperama E também O Bonnie Está lá dentro O Bonnie Tá lá Fazendo uma guarda Para uma criança Que está amarrada Em um dos fliperamas E agora A gente tem que Tentar tirar O coelho De lá A gente volta Para o tempo presente Pega Sabe Umas cordas De guitarra E vamos voltar Para consertar A guitarra do Bonnie Tanto que O livro Que a Gabrielle Deu Vai dar Essa dica Para a gente Consertar a guitarra Para o Bonnie Poder sair De onde ele está E a gente Poder finalmente Ir lá Vai salvar A criança Consertando a guitarra Do Bonnie Fazendo tudo isso E fugindo do Bonnie Depois A gente volta Para resgatar Quem está ali No arcade Quem está ali preso É o outro menino Que o Oswald Conheceu Que é o Chip Lá no começo Daquelas brincadeiras Mostrando a pizzaria De 85 Porém Aparece o Fred No meio do caminho E é claro Também O coelho amarelo E aí Cada um por si O Chip Sai correndo E a gente Tem que fugir De novo Para a parte Da piscina de bolinha Para a gente Voltar Para a nossa casa Tentar pelo menos Angariar mais um pouco De experiência E fazer um próximo Plano melhor Para resgatar O pai do Oswald No quarto dia O Oswald Ele vai de novo Para a escola Para falar Que está tudo bem Mas a cabeça dele Está completamente Transtornada Tanto que ele começa Tanto que ele começa A ver justamente O Billy E as outras crianças Ali como Endosqueletos Ou como os animatrônicos Da Fred Fesber Pizza Então o moleque Ele não fica na aula Ele vai desesperado De volta Para a piscina de bolinhas Para tentar resolver Isso de uma vez Por todas De volta Em 85 O Oswald Então ele vai Escutar mais O barulho de criança Ou tentando procurar O pai dele Sabe Onde quer que esteja E tem uma sala De segurança Depois do armazém Que ele acredita Que o pai dele Está lá E está até ouvindo Os barulhos Talvez de alguém Preso lá dentro Também É aí então Que ele se dá De cara com o Fred Lá dentro Ele precisa tirar o Fred Para pelo menos Saber distrair aquele urso Para ele não ser pego Depois pelo Spring Bonnie É então Que ele tem a ideia De falar com aquele menino Sabe Da bombinha Para ver se atrai O Fred para fora Ou pelo menos Dá tordo a ele Para ele Poder entrar De uma boa Quando a gente vai Ah Deixa eu só mandar aqui Que o negócio Está meio ruim aqui Não está acompanhando não A internet aqui Está boa Mas ao mesmo tempo Vai para a biblioteca Até a Gabrielle Aparece E quando a gente Está conversando Com o Jet Tem toda aquela trocação Sabe Ah me dá um item Tudo mais legal Eu te dou uma bombinha A gente consegue fazer a troca Mas aí o nosso pai Entre aspas Que é né O coelho Da abominação Ele vai E pega o oso De falar Não Vamos voltar para casa Moleque E aí agora Nós estamos A noite Novamente E temos que fugir Da casa De alguma maneira Que você conseguir Fugir Seja pela porta A frente Enfim Que não expliquei Para vocês Conseguindo fugir O Oswald Então vai correndo Para Jeff's Pizza Para tentar Justamente tirar o Fred Lá de dentro Da sala de segurança Conseguindo fazer isso A gente descobre Uma outra criança Que também está escondida Que o coelho amarelo Deixou ela ali dentro Porém a criança Está muito assustada E a gente tem que fazer Uma distração Para o coelho Ir em outro lugar Para a criança Poder fugir E sair correndo De lá Quando a gente Vai fazer isso A gente faz a distração E volta para a sala De segurança A criança acabou sumindo O coelho amarelo Acaba pegando a criança E colocando ela Dentro do freezer Da cozinha O Oswald então Tem a ideia De pegar uma marreta Que está lá No arcade E um das máquinas Que está ali Ele pega a marreta E vai lá Para tentar quebrar A maçaneta Do freezer O Oswald consegue Libertar a criança Do freezer E então O Spring Bonnie Aparece de novo Pelo menos A criança conseguiu Fugir antes Mas agora O Oswald Que tem que sair correndo O Oswald volta Para a piscina De bolinhas E aí então Ele volta para casa E agora Não tem mais jeito A gente vai Para o último dia Tentar salvar O pai do Oswald Nesse último dia Ele nem vai para a aula Ele não pensa em mais nada Ele já vai direto Para a Jeff's Pizza E ele tenta Entrar na piscina De bolinhas Logo cedo Porém a porta Está fechada O Jeff está lá Na sala Mais no fundo Antiga sala de segurança Agora é a sala Privada dele Que ele usa Para ficar jogando Paciência O Oswald Como sempre Dá uma boa desculpa Para o cara O cara também Já não está Nem aí para o lugar Entrega a chave Da piscina de bolinhas E a gente volta De novo para o lugar Mas para nossa surpresa A abominação Aparece ali Plena luz do dia No tempo ainda presente Correndo atrás do Oswald A gente volta Para a piscina de bolinhas E a abominação O coelho amarelo Vem junto Então a primeira coisa Que tem que fazer É se esconder em algum lugar Para evitar que o bicho Te pegue Agora acontece o seguinte Eu vou separar Para vocês aqui Todos os itens Que a gente tem que pegar Que vão dar O final verdadeiro O final verdadeiro São cinco itens Que é a carteira Do pai do Oswald E isso vai fazer O Oswald lembrar Da época que Ele queria um brinquedo De uma loja E aí o pai do Oswald Não tinha dinheiro E aí então O pai do Oswald Foi lá Trabalhou e fez horas extras E o pai do Oswald Consegue comprar E isso se tornou Uma memória Muito feliz para ele Que é até Por causa da carteira De comprar e tudo mais Então faz todo sentido Ser uma carteira Que é uma memória Bem legal para o Oswald O segundo item Que vai ser uma segunda memória Para o Oswald É quando o pai dele Tinha um hábito De bater uma foto No primeiro dia de aula Do Oswald Quando ele estava Na quinta série Ele bateu uma foto É, e quem bateu a foto Do pai dele Bateu na foto dele Foto na frente da escola E agora no sexto ano Infelizmente ele não pôde ir Porque aconteceu O que aconteceu Do pai dele Tá lá preso em 85 Mas ele lembra Que o pai dele Fica muito feliz De fazer isso com o filho É um momento entre os dois E deixa o pai dele Muito orgulhoso A terceira foto É ele e a mãe Na praia Justamente das férias Que eles tem em família E aí ele lembra Que ele e o pai Acabaram tomando Muita queimadura de sol E a mamãe Tá ali ajudando eles E sendo protetora E cuidadora dos dois Falando pra eles passarem Protetor solar Mais uma memória feliz E é o terceiro item Uma foto Quando eles estavam de férias O quarto item É o crachá Que o pai dele Utilizava pra trabalhar Na fábrica Esse crachá Dá uma memória Pro Oswald Porque foi o dia Que o pai dele Foi despedido Da fábrica Porque a fábrica Fechou E aí então Ele tem essa memória Porque ele e o pai Tem uma conversa Meio séria E o pai dele Tá tentando confortar ele Falando que vai ficar Tudo bem Eles vão conseguir Sair dessa Um momento bem legal Entre pai e filho E o quinto E último item É a aliança Que o pai dele Utilizava de casamento E aí isso destranca Outra memória Que o Oswald Vai lembrar Do pai e da mãe Que eles se conheceram Desde quando eram crianças Eles tem fotos juntos E todo aniversário De casamento Eles sentam Sabe Pra lembrar De coisas que eles já viveram E também lembrando De como foi Ter o Oswald Aquela coisa toda Fotos de família Basicamente E isso é um momento legal Que ele lembra ali Da família junto E principalmente Que o pai dele É um cara bem de boa Conseguindo todos os itens Que a gente tem Esse é o primeiro passo E aí a gente tem Que tentar chegar Justamente Na última sala Que o Oswald Não conseguiu entrar Que é uma outra Sala de festa Um pouco mais privativa Andando pra parte De trás do palco Nós conseguimos Pegar o cartão Que tá ali Com os endos esqueletos Todos amontoados Pegando ali Esse cartão A gente volta Pra essa sala E lá dentro Tem mais uma criança Que tava presa Conseguindo libertar Essa criança Ela deixa Soltar uma foto Esta foto É a foto Icônica Pra franquia Que tem duas pessoas Que trabalham Dentro da Freds Essa foto As pessoas conseguiram Ver melhor E tem até os arquivos Do jogo E essa foto É do William Afton Com o Henry Emily Pode ser mais Uma das memórias Que veio Justamente dos traumas Da agonia Aquela coisa toda Que também Perpetuou pelo lugar Quem seriam os dois Melhor dizendo Que foram Grandes responsáveis Por criar A Fred Fesber Pits Aquela coisa toda Essa sociedade Fesber Intentamente Dos anos 80 Esse item É muito importante Pra você já fazer O final Duas estrelas Do jogo Agora Pra conseguir O final verdadeiro Lembra que eu falei Pra vocês Do vale Dos bilhetinhos Os ingressos Que você consegue Jogando os fliperamas No caso Você precisa pegar 20 desses bilhetinhos E trocar por um vale E você Ir em 85 Lá no fliperama E utilizar Um desses vales Pra pegar um prêmio Só que no lugar Do prêmio Você vai conseguir Ir pro minigame Que é justamente Um molequinho De camiseta vermelha Andando pela pizzaria Do lugar E pegando balões Pegando todos os balões Nós vamos de volta Pra essa sala privativa Do salão de festa E lá dentro Tem um cachorro E aí depois Vem a sigla C.E.U Que em inglês Quer dizer C.E.U Quer dizer Que eu vejo você E aí aquele cachorro Acaba dilacerando O menino Que tá ali Destrucidando Fazendo um arregaço Na vida do moleque E o minigame Acaba Tem outros dois minigames Que você também Tem que fazer Pra pegar mais partes Dessa coisa bizarra Da Fazbear Frights O segundo minigame É justamente Você pegar o telefone E descarpa O número da sua mãe Fazendo isso A gente vai pro minigame Do To Be Beautiful Que é a segunda história Do Into The Peach Passando por esse minigame A gente já fez dois Um é baseado no Fetch E agora É o da Elanora Aquela história Do To Be Beautiful E o terceiro minigame Nós temos que ir lá Na parte de doce Que tem bem na parte Do salão principal E ficar clicando Várias vezes ali No negocinho de doce E uma hora Aleatória Nós vamos para um novo minigame Que é o minigame Do Count The Ways O que quer dizer Que conte as maneiras E é justamente A protagonista Daquela história Indo ver as maneiras Que o Phantom Fred Pode acabar com a vida dela Passando por esses Três minigames E pegando todos os itens A gente pode finalmente Salvar o nosso pai E pegar o final verdadeiro Que é justamente O final 3 estrelas do jogo Nós vamos para o duto Dessa sala privativa E lá chegando no duto Vemos o nosso pai amarrado Essa sala Nos arquivos do jogo Tá escrito como Killer Room Ou sala do assassino Quando a gente começa A libertar o nosso pai Uma coisa bizarra Um barulho Meio estridente Vem da porta E aí o Oswald Começa a ficar com medo E ele vai se esconder Para não ser pego A abominação O Coelho do Oraldo Aparece E pega o pai do Oswald E leva para algum lugar O Oswald fala Não, não vou deixar você Fazer mais nada com o meu pai E ele vai atrás Para ver o que está acontecendo E é então Que a abominação Leva o pai do Oswald Para a piscina de bolinhas Chegando lá Ele vê o pai dele Sabe Ali desacordado Aquela coisa toda E o coelho amarelo Está lá quase esganando ele A gente consegue fugir Das garras do coelho amarelo E consegue pegar o nosso pai E levar para a piscina de bolinhas Mas nesse meio tempo A foto misteriosa Deixada pela quinta criança Cai do nosso bolso E dá uma bugada ali Na abominação Voltando para o tempo presente A abominação Esse coelho dourado Vem com tudo para cima Do Oswald E do pai dele A gente consegue desviar Mais uma vez Mas as amarras Que tem justamente Da formação ali Da piscina de bolinhas Acabam enganchando Nesse coelho bizarro E ele acaba Ficando preso Amarrado Enforcado E isso acaba Triturando ele No meio ali Sabe Um negócio meio bizarro Ele perde as forças E ele fica preso Ali naquelas amarras Estranhas O Oswald Então consegue chegar Até o pai dele E acaba tirando ele Da piscina de bolinhas E o pai dele Na hora que ele acorda Não lembra de nada Do que aconteceu É então que eles tem Um momento muito bonito Entre pai e filho Onde o pai dele fala Que o Oswald passou Por muitas feridas Muitos machucados E o pai dele também Mas a conversa É bem legal Porque o pai dele fala Poxa Eu estou lutando Para fazer as coisas Darem certo Não está funcionando Então eu acho melhor Nós mudarmos de cidade Até Com isso o Oswald Dá até um abraço No pai e fala assim Poxa pai obrigado Como a gente vai fazer Para a vovó E o pai dele Não a gente se vira Não tem problema A gente embola ela Num plástico bolha Enfim A gente vai sair Dessa cidade Porque até o próprio Oswald Lembra no começo Que os amigos foram embora Todo mundo saiu da cidade Então agora É a vez deles Saírem dessa cidade também E é então Que tudo termina Com as memórias Do passado Agora finalmente Limpas E mais ainda O laço entre pai e filho Reestabelecido Temos ainda mais Mais uma cena Agora com o Oswald E a sua família Em um outro lugar Em uma outra pizzaria Agora talvez Na cidade nova E termina Depois dos créditos Com a letra C e U Quer dizer C e U Eu sei O que vocês querem Falar nos comentários O que quer dizer Mas deixa pra lá Vamos só ficar Com o vejo você Que é Muito provavelmente Já marcando A continuação Para o FAT Que é a próxima história Da Fazbear Frights Enfim pessoas Essa é toda a história Do The Pit Mais explicações E coisas que nós vimos Desse jogo maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que tenha ficado Tudo claro Muito obrigado Pra você Que viu até agora Deixa o gostei Se inscreva no canal Ativa o sino Pra vocês não perderem Nada do que está acontecendo aqui São vídeos novos Todos os dias Vocês não vão se arrepender Muito obrigado pessoas Eu me despeço de vocês E até a próxima É isso aí gente Esse daqui foi o vídeo Lá do canal do Corre Falando sobre Into The Pit Como eu falei pra vocês Eu não tenho muita bagagem Pra falar Muita coisa Praticamente nada De FNAF A não ser daquilo Que eu já acompanhei Embora eu tenha visto Bastante vídeo do Corre E também até do Acho que do Seus Ones também Acho que ele chegou a fazer Um vídeo sobre Se eu não estou enganado Mas se bem que Eu acho que esse aqui É mais a praia do Corre Se eu não engano Não só ele Mas tem outros canais Que eu já vi Há um tempinho atrás Também falando sobre Mas óbvio né Como tem um tempo Eu não vou lembrar E como eu não sou um consumidor Da obra então Tem muita coisa Que eu deixo passar Mais daquilo que eu lembro De jogo E até da bosta Do filme Enfim Mas Cara É o que eu falo E repito Isso daqui Dá uma excelente Bagagem Pra você fazer Um filme da hora Um negócio que de fato Vai prender as pessoas E também Vai agradar os fãs Tá ligado Eu até cheguei a comentar No último vídeo Que eu ouvi Sobre FNAF Eu acho que é até Do Corre Falando sobre Ele reagindo Ao Seijinho Acho que já está Até no Youtube Se eu não me engano Acho que já postei já Que eu comento Eu vi um vídeo Foi até o Gilberto Que mandou pra mim No Whatsapp Num filme Um mini filme Por assim dizer Que foi postado Aqui no Youtube De 25 minutos Tá ligado Em 25 minutos De mini filme Que eu vi aqui Feito por fãs Eu vi muito mais Coisas de FNAF Do que eu sei Que eu conheço Que é pouco Mas vi muito mais Nesse filme De 25 minutos De Youtube Feito por fãs Do que naquele filme Tá ligado Então Mano É o que eu reforço Isso daqui Dá uma excelente História de filme Ou até sério Também Se não quiser Fazer um filme Porque realmente Num filme Talvez não dê pra contar Não dê pra contar Tudo Mas dá pra fazer Mas dá pra fazer Pelo menos 5 episódios Vamos supor De uma minissérie De FNAF Cada episódio Uma noite Tá ligado Enfim Eu acho que seria Uma ideia interessante Mas é isso gente Eu vou deixar o link Do Corr na descrição Tá Vocês conhecem mais aí Se vocês tem alguma coisa Pra falar Deixa nos comentários Também vai lá No canal do cara Dá like Deixa comentário também Sobre E é isso Vou ficando por aqui Só guardem mais vídeos Até a próxima E valeu Alexandre o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito amigos e família